É isso aí galera, salve salve, seja bem-vindo ao Katsumi Games Nós estamos aqui de volta com Sumanizuor, a nossa série começando do zero galera Capítulo já número 15 aí, vamos nessa, vamos subir nessa conta Pessoal é o seguinte, eu vim trazer aqui mais uma informação No último vídeo nós comentamos sobre o objetivo de fechar o mapa E eu já fechei, você pode observar aqui, já fechei O mapa, porque é importante galera, porque quando você fecha Eu não vou postar aqui o vídeo de como eu passei, o que eu fiz Para evitar o spoiler do boss, das coisas que são interessantes aqui deixar Mas se vocês tiverem interesse eu até posto depois Mas o ideal não seria, está até gravado Quando você fecha o resto de Chiruca Você ganha um set, a sua escolha De runas 5 estrelas galera, então é muito importante você fechar Eu escolhi Energy, não precisa ser exatamente Energy Por que eu escolhi, porque nós estamos focando um time para gigante Então eu dei uma distribuída nas runas aqui entre os monstros As runas mais 5 estrelas Seria essa daqui Essa daqui Na Shenon, essa daqui No Bernard Essas duas Fui distribuindo nos mobs que a gente está utilizando E upando as runinhas Pois bem galera Então vai ficando aí a dica Fecha, escolhe o seu set É importante você sempre pensar direitinho no que fechar Porque por exemplo O set Energy A gente recapitulando Ele fecha com cada 2 2 slots Ok? Então quando você pega um set completo de Energy Você consegue fechar 3 sets Você também vai poder escolher o set Blade Se você preferir É um set mais focado para time de ataque Ok? Ele também fecha com 2 peças Dando 12% De taxa crítica em 2 peças O Energy dá 15% de HP em 2 peças E você pode pegar um set fatal Vou vir 6 peças de set fatal Podendo fechar apenas um set E o outro precisando de mais 2 peças Para fechar Você vai escolher aquele que vai estar te fazendo mais falta Eu preferi o Energy Não é um padrão Ok? Escolhi E até porque nós temos muitos mobs para melhorar Ok? Outra recomendação que eu dou Toda runa que você tiver Usando no seu monstro Ok? De 5 estrelas preferencialmente Upa ela aí Pelo menos galera Até 9 Ok? Até mais 9 não é errado Na verdade Essas runas melhores Não é nem errado Upar Na minha conta principal Eu tenho muita runa 5 estrelas Que também era Hero E eu coloquei ela Máxima inclusive Então As runas 5 estrelas Vale a pena você ir upando Para que você consiga alcançar objetivos mais altos Nós vamos fazer um vídeo muito em breve Só sobre runas galera Vai ser só sobre runas Para não confundir Muito a cabeça Beleza Você vai ter feito isso Vai ter escolhido o seu set Ok? E aí Vai ter uma historinha E vai aparecer A fenda dimensional Galera O que é a fenda dimensional? A fenda dimensional Você todos os dias Vai receber agora uma premiação Um bônus Para coletar Um coletável Com 3 cristais das dimensões 3 cristais das dimensões Você vai poder fazer Tanto no modo normal Aqui Escolhe 5 monstros Ok? Você não pode usar amigos Na fenda dimensional Ok? Você escolhe 5 monstros E vai encarar Essa fenda Ou no hard Galera É importante que você feche Você vai precisar Na verdade Fechar Pelo menos uma vez Nesse momento Para que serve Galera Você gasta muita energia Mas você ganha Bastante mana E você ganha Bastante experiência Muita gente utiliza Essa fenda Quando está com Doble XP Ok? E muita gente Utiliza ela de madrugada Acorda para Dar uma ida Escapada Para tomar uma água Para dar uma ida No banheiro E bota para fazer Enquanto a energia Está muito cheia Para evitar que a energia Se perca Utiliza a fenda dimensional Para ganhar um pouquinho De mana E ganhar um pouquinho De XP Mas quando você vencer Aqui a primeira vez No modo normal Que seja A fenda dimensional Com o seu time Vai abrir O chefe Do mundo Galera E esse aqui sim É interessante E você vai focando Ele aos poucos No início vai ser muito difícil Porque aqui você pode escolher Até 20 monstros Para atacar O chefe do mundo Você pode escolher Ele de forma manual Ok Ou Você pode mandar Auto atribuir Aí de repente Você vai estar falando Assim Mas O meu Katsumi Não está aparecendo Monstros Aqui Tantos monstros O chefe do mundo Só pode ser atacado Por monstros De level 30 Galera Ok 30 Para superior Então se você ainda não tem Pelo menos 10 monstros Level 30 Ele não vai Permitir que você ataque Olha Se eu tentar iniciar aqui Ele vai falar Que eu preciso de no mínimo 10 monstros Você pode efetuar Esse ataque 3 vezes por dia E ele dá um bônus Interessante Dependendo do dano Que você esteja causando Também é algo Que nesse início Não vai adiantar Muita coisa Vamos fazer uma aqui Para vocês verem Como funciona Ele não vai adiantar Muita coisa Porque nós não estamos Causando muito dano Mas se tiver com energia Sobrando Vale a pena Porque tem um bônus De cristal Que é compartilhado A todos que participaram Da derrota Do gigante primitivo Do grandão Desse gigante Que é muito interessante Todo cristal que vem Ajuda Muita coisa Galera Então é importante Que você foque Sim Fechar o mapa O pan dos personagens Do Veromus Se tiver com doble XP Beleza Aproveita o doble também Né É E vai Atacando Galera Com tudo aí A fenda dimensional Para poder abrir O gigante do mundo E assim Que você for tendo Mais monstros Conforme eles estiverem Sendo runados Você vai conseguir Mais sucesso Aqui no gigante Eu com certeza Não causei quase dano Nenhum Existe aqui um rank De contribuição Quem mais contribuiu No meu rank Foi o Raok E os meus mais fracos Lógico Nem runa Não tem São os de fusão Ali Do nosso Veromus Do nosso Veromus Fiz um rank F Aqui vai mostrar O total de monstros Que eu utilizei O nível médio Dos monstros O poder de ataque Causado O bônus E o damage Causado Galera O meu rank foi F Muito ruim Claro E aí está a premiação Beleza 5 cristais Já valeu Um pouquinho de mana Lembrando que aqui Você pode ganhar Até pergaminho lendário Tá Como foi a primeira vez Que eu fiz Vai ter uma historinha Aqui Vamos lá Vai acabar rolando Aí um Um videozinho Vamos ver Isso pra mim É novidade Na época que eu fiz Não tinha Ou pelo menos Eu não lembro Se tinha ou não Faz muito tempo Bem legal Cara Bem legal A animação Vamos ver Será que vai ter Alguma Alguma premiação Por ter feito Pela primeira vez Se tiver Já vai ficar A dica Eu não Não recordo Mesmo Faz muito tempo Bem legal Cara Assim Está só Falando aqui Vamos lá Depois você Lê com calma Beleza Portal De outros mundos Está desbloqueado Ah sim Lembro Sim Aqui galera Nós acabamos De abrir Um outro Local Que está aqui Embaixo Como new Nós não vamos Entrar nele aqui Agora Vamos deixar ele Para outro vídeo Porque vai ficar Informação demais E é uma informação Um pouco mais Complicada Para a gente mexer Agora Vamos para A próxima dica Que também é Muito importante Galera Observe que a gente Já está começando A juntar um pouco De mana Eu estou até com Bastante cristais Também Ainda não fiz Outra sumonada E já já Eu vou explicar O motivo Aqui agora Começa a aparecer Algumas runinhas Um pouquinho Mais interessantes Runa É uma das coisas Mais importantes Nesse jogo Galera Eu diria que Muita gente Foca só em monstros Esquece das runas Que para mim É muito importante Então Qual é o objetivo O que eu recomendo Que eu faça agora Se está sobrando Alguns cristais Observe direitinho Aqui Vai cair muita runa Vai cair muita coisa Interessante Alguns scrolls Para vender também Então Eu recomendo Que abra mais um pouco Da loja Se possível Abra ela toda Vá focando em abrir Mas não precisa ser De uma vez Eu vou abrir mais Dois espaços Um de cristal E um De mana Ok Olha A gente vai abrindo Eles aos poucos Agora Conforme For conseguindo Porque vai ficar caro Aqui eu gasto Mais quase Quase sem cristais Eu não vou utilizar Agora Fora que eu vou Gastar também Mais 50k de mana E eu não estou Muito interessado Em fazer isso tudo Galera Se você está fazendo Também bastante Arena Você assim como eu Já deve estar Com alguma pontuação Eu estou aqui Com 573 Ainda estamos Aqui na sexta-feira E eu Vou aproveitar Vou comprar O meu Devilmon Que eu ainda Não havia comprado E vou Atualizar Aqui Santuário de energia Galera É importante A gente ter energia Nesse início De game Ok Energia É uma das coisas Mais importantes Nesse jogo Até para que Possa valer a pena Daqui a pouco A gente começar A dar refill Eu recomendo Aumentar aquele E aqui A planta misteriosa Que faz recuperar Mais rápido Ok Aqui é legal Porque Vai aumentando O seu máximo Já estou aumentando Ele bastante Aqui Pode ver Que já temos Um total De 60 energias Vamos ver Aqui quanto Eu ainda tenho 173 Eu vou Para mais um Aqui Beleza E vou guardar O restante Para poder Utilizar Depois Galera E galera Para terminar Esse vídeo Eu queria Fazer uma Sumonadinha Lembrando Que eu fiz O evento Boa parte Do evento De cristais Que está rolando É dica Já aí De vídeos Anteriores Vamos ficar De olho Nos eventos Que tem Muitas vezes Aqui o botão Do evento A gente esquece De apertar Em cima Da elia Sempre tem Eventos Rolando Então Verifique Os eventos Veja O que dá Para fazer Muita coisa É tranquilo De ser feito Muita coisa Depende Só de Nossa Determinação Mesmo Pode ver Que eu fechei Boa parte Dele Olha só 97 Das 100 Eu consegui Fazer E coletei Muita coisa Ok Coletei Muito cristal Aqui Os que eu não Fiz Realmente Foram Poucos Um Aqui Eu devo Conseguir Concluir Ainda Que é 10 Missões Diárias Amanhã Eu devo Concluir A última Não sei se eu já fechei de hoje Se eu verificar Olha Hoje mesmo Vamos concluir Ele aqui Agora Exiba 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 sua amizade É isso Que falta Opa Desculpa Apertei no lugar errado Exiba sua amizade Lute Com um amigo Três vezes Tem uma façanha Aqui pra coletar Vamos coletar De uma vez Então Vamos lutar Com um amigo Três vezes Mais uma vez Só pra Facilitar Vamos lá Vamos aproveitar Um mentor Aqui Pode ser Esse aqui mesmo E vamos Aproveitar Pra levantar Alguém Aqui Vamos ver Quem que a gente Opa Pode ver que eu Roupei quase Todo mundo Galera que eu tinha Aqui Aproveitando Que eu tava Fechando o mapa Eu já Avancei Com quase Todos os meus Monstros Deixando eles Maximizados Ok Vamos fazer isso aqui Vamos fechar Vamos coletar Esse evento Aqui Pra vocês verem Como funciona Lembrando que Nós estamos Começando uma conta Do zero Galera E já estamos Evoluindo Bastante Com esses monstros Com aquela dica De levar runas De até Cinco estrelas Até Nove Pelo menos Nove De quatro estrelas Também tô levando Eles até Pelo menos Seis Já tá Melhorando Muito Salão da mágica Eu já tô fazendo A cinco Às vezes A seis Inclusive Dos elementos O gigante Já estou fazendo O cinco Então Lembrando que Que também é dica Da nossa série Fechar A missão Diária Todos os dias Galera Vamos lá Coletar Olha o erro De vez em quando Daí Tranquilo Vai voltar aqui E a gente vai conseguir Agora Vamos lá Funciona Funciona Beleza Funcionou E olha Que ele tá Piscando E vamos Ganhar Dois Rebonga Muito Bom E ainda Vamos ganhar Dez Cristais Beleza Fique de olho Nos eventos Aqui Fica essa dica Extra Novamente E vamos Partir Galera Pra nossa Sumonada Vamos ver se tem espaço Acho que sim Não tenho tantos Monstros Assim Tenho Dez espaços Aqui em cima Fica a quantidade Ali na esquerda Ali em cima A fusão Do nosso Veromos Tá muito próxima De a gente Conseguir Os monstros De fusão Faltam poucos A gente tem Duas evocações Exclusivas Sete Místicos E um Light and Dark Então nós temos Exatamente os dez Que precisamos Vamos lá Galera Vamos começar Vamos ver se vem Algum raio Ou se vem Alguma coisa De fusão Uma Mystic Witch De fogo Eu não vou Utilizar ela De início Não vai me servir Também O Green Reaper Não é fusão Esse de fogo Ou de água Seria Mas eu já tenho Também Não é interessante Uma Múmia De fogo Também Não é interessante No momento Um Mamute Podia ser o outro Minotário Para evitar De ter que Farmar ele Mas tudo bem Um Beast Hunter De água Podia ser o de vento Se eu não me engano É o de vento Que é fusão Não tivemos raios Opa Mas a Megan Muito boa Essa daqui Essa daqui Ela vai ser Fundamental Para o nosso time De dragão Lá na frente Então se você Atirar Aguarde Porque ela é Muito legal Vamos ver o que A gente tem aqui Na exclusiva Eu vou até olhar Aqui para baixo Não tem muito Monstro de fusão Interessante para mim Mas vamos Evocar para aproveitar Olha os raios Galera Nossa lisa Ela é muito legal Muito legal mesmo Claro que Não vai ser Algo que eu vou Utilizar agora Nessa conta Mas ela é Muito legal Galera Ela limpa Status negativo Ela faz Muita coisa boa Muito legal E uma Amazona Olha só galera Toda vez que você Tira isso Eu ainda não comentei Nenhum vídeo Um monstro de fusão Aqui na esquerda Em cima Já aparece De quem ele é fusão Tá No caso Essa Amazona Ela é fusão Da Sigmaros Que a gente Vai precisar fazer Observe que aqui Já aparece O nosso Ifrit E faltam Alguns poucos Monstros aí Lembrando que Esse daqui E esse daqui Você consegue Ele no mapa Esse daqui É um pouquinho Mais complicado Mas não é nada Absurdo Esse daqui Você consegue No mapa Então nós estamos Bem adiantados Avançando aí Com os nossos Monstros E vamos Para o último Invocação aqui Do Pergaminho de luz E escuridão Vamos ver Vamos ver quem vem Um golem dark Beleza Um bom monstro Para tancar Bem interessante Vamos daqui Travar os monstros Que a gente acabou De ganhar A lisa A lisa Muito legal Lembrando que eu recomendo Que você compre Pack Nesse início Porque faz falta Você precisa de muita coisa E acaba funcionando Acaba sendo útil Para a fusão Sendo útil Para muitas coisas Os monstros Que vão saindo Para upar Os seus outros monstros Ok? Então vale muito a pena E vai ficar aqui A última dica Agora do jogo Galera Do jogo Não Desculpa Do vídeo Que é Up os seus monstros Do time principal Até 5 estrelas Galera Nós vamos precisar Colocar as runas Mais 5 E mais 4 Neles Colocar elas Pelo menos Mais 9 E colocar Todos eles Pelo menos 5 estrelas Eu já coloquei O Raok Já coloquei O Beladion Vou colocar A Shannon Vou colocar O Bernard E vou colocar O Darion Galera Lembrando que Esse é o time básico Eu estou mexendo Se você não Quer usar o Raok Up a sua Dama Mágica Ok? O seu Farmer Ok? São esses 4 aqui E mais o seu Farmer Você também pode Substituir o Darion Pelo Aman Nesse início Eu prefiro o Darion Mas você pode Substituí-lo Sem problemas Ok? Então fica aqui Esse vídeo Com essas dicas Galera Se você curtiu Está curtindo a série Deixe aí nos comentários Se puder Deixe aquele joinha Ajuda muito Galera O canal Vocês não sabem o quanto Eu agradeço a vocês Por tudo que vocês Têm feito Tem sido muito legal Fazer essa série Eu estou me divertindo Demais Estou trabalhando Em duas contas Aqui direto Porque é essa do zero E a minha Que eu não posso parar Mas está muito divertido Eu agradeço Muito a vocês Mesmo Se você ainda não é inscrito No canal É uma ótima hora Para se inscrever Vídeos de Summoners War Quase todo dia Entre outros vídeos Também Dicas Tutoriais De vários consoles Entre tantas coisas Que a gente vai postando Eu vou ficando por aqui Até a próxima galera Valeu E fui Tchau Tchau Tchau